Karen e Pamela Viola, dupla que já tiveram em outra formação, a Pamela veio sozinha e agora com a sua madrinha, a Karen. E elas vão poder contar essa madrinha, porque que é madrinha, enfim, durante o programa. Tudo bem? Tudo bem, Ronaldo. Tudo jóia, prazerzão em recebê-las aqui. Uma satisfação imensa estar aqui mais uma vez em Franca, com vocês no Prosa Café e Viola. E aí, Pamela, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E agradecer o convite do Aldemir Prato, que nos convidou pra vir novamente nesse programa maravilhoso. Vamos fazer o que vocês fizeram da outra vez também? Começar cantando de pãe na cruzeia, pode ser? Vamos lá. E o que vai começar com o quê? Vamos fazer canoeira da Araguaia. Oh, isso é bonito. Vai lá. Obrigado meu estado, eu te amo sem igual Sinto bem por ser goiana, não nego meu natural Sou do norte de Goiás, a minha terra natal As margens do Araguaia, a ilha do Bananá Tem uma velha canoa pra minha navegação Nas águas daquele rio, aumenta a minha paixão Eu vejo um índio moreno pra minha cenária mão Bonita tanda de perna, faz pena meu coração Contemplando a tardezinha, meu remo não atrapalha Vejo um lindo carajá, sozinho nas brancas praias Aquele rosto trigueiro, que a beleza desmaia Meu nome ele fala, vem, canoeira do Araguaia Obrigado Obrigado Canoeira do Araguaia aqui Nas vozes de Karen e Pamela Viola Bom, pelo que eu sei, pelo que eu tô sabendo Essa música que é praticamente a responsável pela união de vocês duas É, a completa e a responsável Como dupla, que vocês já eram unidas Isso Pois é, nós gravaram essa música na roda de viola Lá em Pochorel Sim Na época do Encontro de Violeta, uns dois anos atrás E a gente levou um susto, assim Em poucas horas, teve mais de mil compartilhamentos Que legal E depois que eu desfive a minha antiga dupla O pessoal ficou cobrando E até hoje esse vídeo é compartilhado Até hoje ele é comentado também, né Então foi essa música que nos uniu, inclusive Ela vai estar no nosso disco A gente regravou Que é de composição do André Andrade, né Sim Que foi gravada por Irmãs Freitas Grande sucesso nas vozes delas E eles liberaram pra gente gravar agora Obrigado 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 Obrigado.